Música Durante a nossa passagem aqui pela capital francesa, tivemos o prazer de conhecer o chocolateiro mais tradicional do país, Stephanie Bonar. E o que de mais interessante tem na história da chocolateria Bonar é o cacau brasileiro da fazenda Reunidas Vale do Juliana. Eles utilizam este produto para produzir uma linha de chocolate que recebe o mesmo nome, Juliana. Veja a matéria. O que é bom ao palato não faz mal à alma. Com este slogan, uma das chocolaterias mais tradicionais da França ganhou o mundo mostrando a grandeza do nome e da marca Bonar. No mercado há mais de 100 anos, a chocolateria serve como exemplo de uma verdadeira história de amor entre a família Bonar e o chocolate. Somente na França, cerca de 180 lojas comercializam os produtos. Ele acha que é a família de chocolateiro mais antiga do mundo porque eles existem desde 1884. 127 anos de existência. Stephanie Bonar faz parte da quarta geração e deu continuidade não só à tradição familiar no ramo da chocolateria, mas também em garantir a tão refinada qualidade dos produtos Bonar. Durante entrevista em uma feira de chocolate na França, ele mostrou essa relíquia que é uma herança de família. Esse é o primeiro torrador e na usina dele ele faz parte desde 1905, onde o avô, o bisavô dele, o avô e ele, está na usina desde o início e agora ele está aposentado porque tem outros mecanismos de produção. Para o chocolateiro que aprendeu a ter um gosto apurado desde cedo, ele consegue não só ter a sensibilidade de reconhecer, mas também de fazer o consumidor sentir as diferenças de gosto que o cacau pode proporcionar a um bom chocolate. E por falar em Brasil, a chocolateria Bonar produz uma linha de chocolate chamada Juliana, de origem Brasil. Um produto que tem como matéria-prima cacau de origem geográfica controlada das fazendas reunidas Vale do Juliana, do Baixo Sul da Bahia. É uma tradição na fábrica dele, desde o início de trabalhar, a escolha de trabalhar com o chocolate brasileiro, porque eles conhecem a qualidade da amêndoa e da produção de cacau do Brasil. E para ele é sempre um prazer ir na Fazenda Juliana e trabalhar com as pessoas da Fazenda Juliana. No Vale do Juliana, a qualidade das amêndoas é colocada como prioridade no dia a dia dos parceiros. Isto porque o sistema de trabalho é a parceria agrícola, modo que tem como foco a justiça social, a preservação ambiental e a produtividade. Esta qualidade da amêndoa do cacau do Vale do Juliana, em especial da variedade clonal PH16, que é comercializada para Bonar, é reforçada nas palavras do chocolateiro francês. A qualidade do gosto do cacau é extremamente sofisticada, porque a diferença entre um cacau bom e um cacau excelente, é porque num cacau excelente você vai ter sete gostos, notas, e ele encontra no chocolate Juliana sete qualidades características na hora da degustação. Em uma rápida demonstração, ele mostra como é feito o chocolate que leva 75% de cacau brasileiro do Vale do Juliana. Essa máquina é uma... ela vai torrar o cacau, quer dizer, é como se fosse uma secagem e uma torradora, só que em miniatura, então ela vai tirar a umidade da amêndoa. E explica que o próximo passo é tirar a casca da amêndoa, mas diante da inviabilidade de levar o equipamento para demonstração no estande durante o Salão do Chocolate de Paris, Bonar fala sobre a etapa seguinte do processo de produção do seu chocolate. Depois o passo vai ser a maceração da amêndoa. Ela vai ser bem trabalhada com açúcar para conseguir extrair um milésimo do produto bruto. Esse processo é para tirar a acidez do cacau e deixar o produto final de maneira saborosa, doce e agradável ao consumidor. Já a conchagem, essa é a máquina que tem a finalidade de tirar a acidez do cacau. Então ela tem um mecanismo, mesmo ritmo, para poder trabalhar de maneira suave, para que essa acidez seja completamente retirada. Com todo esse sucesso do cacau brasileiro do Vale do Juliana e do Chocolate Bonar, são produzidas anualmente 12 mil toneladas do produto em tamanho de uma barra de 100 gramas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri